O que é economia? Economia é a ciência social que estuda a produção, circulação e o consumo de bens e serviços. Essa ciência, que aliás não é uma ciência exata, é de extrema importância para nós como indivíduos e sociedade, pois nós, por toda a nossa vida, somos consumidores, seja para suprir nossas necessidades ou satisfazer nossos desejos, como roupas, comida, bebida, transporte, imóveis e muito mais. Muitas vezes, nossas necessidades tornam-se desejos, quando você, por exemplo, não quer simplesmente comer para encher a barriga, e sim comer no melhor restaurante da sua cidade, e está disposto a pagar de 3 a 4 vezes a mais por isso. Porém, embora nossas necessidades e desejos sejam infinitos, a produção de bens e serviços não é, seja em recursos naturais, volumes de mão de obra, ou em números de máquinas e equipamentos, o que leva a sociedade a ter que escolher o que produzir e o cidadão o que consumir. Por isso, para qualquer produto ou serviço, deve ser feita uma análise econômica, levando em consideração a quantidade ofertada e demandada e seus preços. Essa foi uma introdução do que é economia. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. E se esse vídeo te deixou curioso para saber um pouco mais sobre isso, deixe aí nos comentários. Se você quer ajudar o canal Guia do Curioso a crescer, clica no botão compartilhar e mande esse vídeo para seus amigos. Até a próxima!